A Miltão Faria Saxofônica Como é que uma coisa assim machuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que passa em meu coração Ganhador mais linda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Num simples toque de olhar Me sinto tão carente com sequência dessa dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Que nela esteja minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e domingo a solidão Meu Deus, não, eu não posso Que se chama amor Diz aí, Luiz Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Como é que uma coisa assim machuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que passa em meu coração É a dor mais linda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Num simples toque de olhar Me sinto tão carente com sequência dessa dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Que nela esteja minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e domingo a solidão Meu Deus, não, eu posso ficar Que se chama amor Amor, 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 amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Que se chama amor Amor, 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 amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Ei, 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 ei Esse é o povo brasileiro Vou deixar com vocês Não tem amor, não tem pessoa Mas meu coração Mas é a gente ser O que o corpo faz Não perdoa Tanta solidão Passa em você E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Com a mão só se mede depois de fazer Fica dentro do meu peito Sempre uma Que eu amo Que eu amo Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Que eu amo Você que eu amo Vou falar que amor Vou falar que amor Que eu amo Que eu amo Que eu amo Que eu amo E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Eu amo Posso até gostar de alguém Que eu amo Que eu amo Que eu amo Eu sei que eu amo Eu sei que eu amo Que eu amo Que eu amo Eu sei que eu amo O 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 o... O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te beijou, te beijou, te beijou Quero te vender, vou ser você Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe, lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Quero te abraçar, quero te beijar E desejo noite e dia Você é tudo o que eu queria 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 Eu andei errado, quero te beijar Eu andei errado, quero te beijar Eu andei errado, quero te beijar É legal demais, é você pra mim Você sabe bem, que eu te quero assim Olha meu amor, vou gritar tudo em mim Só você me dá pra ver, nosso amor é verdadeiro O brilho dos seus olhos me fazenda Eu já abri meu coração Te entreguei a minha vida Vou te levar pra onde eu for Jamais vou te deixar porque eu te amo É o amor Oi, 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 sou de amor Oi, 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 é bom demais Oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais É legal demais ter você pra mim Você sabe bem que eu te quero assim Olha, meu amor, vou gritar com o menino Olha, você me dá prazer, nosso amor é verdade O brilho dos seus olhos fica assim Eu já abri meu coração A minha vida vou te levar pra onde eu for Jamais vou te deixar porque te amo Amor, oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais Oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais Oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais Se inscreva no canal 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 Sem pensar Se inscreva no canal 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 Mas não Se inscreva no canal Eu sonho E você e você e eu E a canção continua O que é E a tua história, eu nem sei Mas me diga só o que for bom E um amor tão puro, que ainda nem sabe a força que tem É seu e de mais ninguém Te adorei em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites, viver uma grande história Te adorei em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites, viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul e um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém O que há dentro do meu coração Que eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo Tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história, eu nem sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro, que ainda nem sabe a força que tem É seu e de mais ninguém É seu e de mais ninguém Te adorei em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites, viver uma grande história Te adorei em tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo Te amar sem limites, viver uma grande história Te amar sem limites, viver uma grande história Te amar sem limites, viver uma grande história Amém Sim, tem que haver felicidade Para que seja verdade Nosso caso de amor Sim, é gostoso quando a gente se beija E damos abraços de paixão Pra que brigar e guardar os sentimentos Estragar os bons momentos Pra depois chorar de dor Pra que brigar e guardar os sentimentos Estragar os bons momentos Pra depois chorar de dor Sim, é gostoso quando a gente se beija E damos abraços de paixão Pra que brigar e guardar os sentimentos Pra que brigar e guardar os sentimentos Estragar os bons momentos Estragar os bons momentos Pra depois chorar de dor E damos E damos Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfecho do meu amor Que pena Que pena Quero ouvir Você é você Mas o meu amor Não sou eu O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que faz Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Quero viver Você Agora, amor Eu te vejo Sobre, sobre O meu coração já tem um novo amor O meu coração já tem um novo amor Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Vem São Paulo comigo, vem Vem São Paulo comigo, vem Te amo, mas viva fugir Te amo, mas viva fugir Não dá pra ficar cara a cara Simão Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é afim Como uma história fim, fim E tô por conta de mim O que é que eu farto agora? Já tentei ir embora Mas o coração está preso a você Vem comigo, vem Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Não quero mais viver em paz Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero mais viver em paz Eu quero mais viver em paz Quando te encontrei Quando te encontrei E tudo não pensei Que iria me apaixonar Mas o coração está preso a você Mas o coração está preso a você Eu quero mais viver em paz Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero mais viver em paz 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 Cheia de mania Toda negosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu vivo sem saber o que fazer Quero que deixasse você Não quer Nem quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se estou na sua casa Quero ir você Mas você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você É, 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 é Di, 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 d-i, de e Di, 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 d-i, d-i? E, yeah, eh, é, é, é E, é, 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 é ah... Cheia de manias, toda deidora Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer, não quer Então me ajude a segurar Essa barca é gostar de você, então me ajude a segurar Essa barca é gostar de você Se esconder a sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta No motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barca é gostar de você, então me ajude a segurar Essa barca é gostar de você Tch, 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 tch Tch, 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 t Amém No mer do seu beijo Tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo ser O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar No mer do seu beijo Tem o gosto do amor Quero ouvir Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Quero ouvir Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu Meu corpo é todo ser O teu calor me aqueceu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar Meu coração é meu coração é meu coração Meu coração é seu lugar Porque fiquei sozinho agora Você tem que voltar, meu bem Por favor, não demora É tão difícil ficar sem você Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz, preciso ter você Te quero comigo Volta e me aquece com o seu calor Me enlouquece com o seu amor Te quero comigo Que balanço gostoso Bora cantar! Não dá pra ficar sem você Não dá pra viver com essa solidão Não dá pra enfrentar o mundo Você era tudo que sonhei pra mim Não dá pra entender porque eu fiquei sozinho agora Você tem que voltar, meu bem Por favor, não demora É tão difícil ficar sem você Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz, preciso ter você Que me enlouquece com o seu calor E me enlouquece com o seu amor Te quero comigo Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz, preciso ter você Te quero comigo Volta e me aquece com o seu calor E enlouquece com o seu calor E enlouquece com o seu amor Te quero comigo Tô querendo te voltar Sinto a falta do seu calor Sinto a falta do seu amor Sinto a falta do seu amor Cada dia que passa Sem você Não dá pra segurar Sem você já sofri demais Esquecer já não sou capaz Você foi o desejo Você foi o desejo e a paixão E os sonhos do meu coração Cada palavra que você falou Meu coração que tanto acreditou Agora quer saber o que é que eu vou fazer de mim Eu sem você não sei o que será Pois o prazer que eu tinha era de amar Não me abandone desse jeito assim Deixa, estou aqui e o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar O que? Você vai lembrar Você vai lembrar Você vai lembrar Você vai lembrar É muito amor pra gente se esquecer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Estamos de volta aí! Sim 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 Sem você já sofri demais Esquecer já não sou capaz Você foi o desejo e a paixão O sonho do meu coração Diz Diz aí Estou aqui e o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai te amar Deixa É muito amor pra gente se esquecer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Deixa Estou aqui e o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele pretinho que te amava e sempre vai te amar Deixa É muito amor pra gente se esquecer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai lá Vai lá E sai pra lá se manda Vê se me esquece Não aguento mais Já tô no stress Se eu dou a mão Que eu logo pego Isso me aborrece Se é pra lá me campo Se é pra lá me arrego Desce e desaparece Toda hora Meu compadre quebra galho aí É um qualquer emprestado É um qualquer emprestado sim pra me pedir Se eu tô bebendo uma cerveja Bebe no meu copo Se acendo no cigarro Quer fumar pra mim Chego no pacote Entra comigo Se ganha uma garota Tenta me atrasar Fica me marcando Pra não ter perigo Se tiver que ter minha carona Agora me mandar Pra minha aba Pra minha aba Pra minha aba Sai da minha aba Sai da minha aba Sai pra lá Não há furo mais no cem Bate na palma da mão, São Paulo Que beleza E sai pra lá se manga, vê se não esquece Eu não aguento mais, já tô com estresse Se dou a mão, quer logo pé Isso me aborrece Sai pra lá, bicão, sai pra lá, mamé Pensa e desapareça toda hora Meu compadre quebra galha aí É um cocair emprestado, sempre me pede Se eu tô bebendo uma cerveja, bebe no meu copo Se acima um cigarro, quer fumar pra mim? Chego no pacote, quer entrar comigo Se ganha uma garota e tenta me atrasar Fica me bacana pra não ter perigo De pé tem minha carona, agora não me manda Sai da minha barça, sai pra lá Se é sério, não vou denver Sai da minha barça, sai pra lá Não há furo mais no cem Sai da minha barça, sai pra lá Se é sério, não vou denver Sai da minha barça, sai pra lá Não há furo mais no cem Sai da minha barça, sai pra lá Se é sério, não vou denver Sai da minha barça, sai pra lá Não há furo mais no cem Sai da minha barça, sai pra lá Não há furo mais no cem Sai da minha barça, meu velho Não há furo mais no cem Sai da minha barça, meu velho Quero te dar Quero te amar, quero ficar perto do seu coração Quero ter você a vida inteira Quando a gente se beijar No banco da pração na areia do mar Vai ser pra valer a vida inteira Olha bem pra mim e diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o meu calor Só quero você, meu amor Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Quero ouvir Olha bem pra mim E diz que não vai me mudar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o meu calor Só quero você, meu amor Olha bem pra mim E diz que não vai me mudar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o meu calor Só quero você, meu amor E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão É bom demais Não aga do meu pé Chama de meu rei Me cobre de amor e paz Mata meu desejo A vida é vivendo Viveu nos teus braços Foi tudo que eu mais sonhei Membrei, me amarrei Parece a corda e a caçamba O Brasil samba Eu e ela Eu e ela Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Faz enlouquecer É bom demais 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 Já sofri demais a lei do que ingresso Quero ouvir vocês! Telefona, por favor Tô morrendo de saudade Telefona, por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Foi tão bonito aquele encontro Que matou demais no fundo do meu coração Depois que você foi embora Eu nunca mais te vi Pois fiquei assim Querendo toda hora Telefona, por favor Tô morrendo de saudade Eu tô que tô Telefona, por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Telefona, por favor Telefona, por favor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Ei, ei Tururu-tiu-tiu-tiu Tururu-tiu-tiu Tururu-tiu-tiu-tiu Música Sam Eu não tenho culpa de comer quietinho Com meu cantinho, boto pra quebrar Leva minha vida, já vem do meu jeitinho Só de fazer, não sou de falar Vem! Eu não tenho culpa de comer quietinho Com meu cantinho, boto pra quebrar Leva minha vida, já vem do meu jeitinho Só de fazer, não sou de falar E quer saber o que tem pra lidar Na fazia, você beira, tem sabor De queijo com docinho, meu benzinho Você vai gostar É tão maneiro, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, é bonito falar É tão maneiro, é bonito falar Não tem como duvidar O meu tempero, é bonito falar Eu não tenho culpa de comer quietinho Com meu cantinho, boto pra quebrar Leva minha vida, já vem do meu jeitinho Só de fazer, não sou de falar Eu não tenho culpa de comer quietinho Com meu cantinho, boto pra quebrar Leva minha vida, já vem do meu jeitinho Só de fazer, não sou de falar O meu tempero, é bonito falar É tão maneiro, é bonito falar Não tem como duvidar O meu tempero, é bonito falar Vem! 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 Era só dizer pra mim Que não sentia mais Que tudo se acabou Como um vento forte que passou Eu te amei e hoje eu sofro Mas eu sei o meu lugar Me perdoa, coração Então faça assim me entregar Você é meu Meu amor E de você nada restou Eu posso te dizer Que nesse mundo O meu jeito de ser Era você Era te amar, não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar, não era sofrer Era só dizer pra mim Que não sentia mais Que tudo se acabou Como um vento forte que passou Eu te amei e hoje eu sofro Mas eu sei o meu lugar Me perdoa, coração Muito fácil de me entregar Você lembrou O meu amor E de você E de você nada restou Eu posso te dizer Que nesse mundo O meu jeito de ser Era você Era te amar, não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar, não era sofrer Não era sofrer Ela te amava, não era você Um jeito de ver, era você Galera de São Paulo Amamos todos Palavras e rimas de uma dose de paixão Com quatro acordes fui feliz tão fácil que você virou canção Chegou das estrelas, veio clarear Um jeito de menina que até esquina vira pra olhar Admiro seus passos nessa rua A beleza simples, nua e crua, tão sua Admiro as fases dessa lua Suas formas perfeitas se disfarçam, mas é a lua Já te disse muitas vezes que tô na parada Que sou sua estrada, seu caminho, seu projeto, sua direção Já te disse que sou parte da sua jogada Feito conto de fada, sou um beijo que acorda o seu coração Palavras e rimas de uma doce paixão Com quatro acordes fui feliz tão fácil que você virou canção Chegou das estrelas, veio clarear Do jeito de menina que até esquina vira pra olhar Admiro seus passos nessa rua A beleza simples, nua e crua, tão sua Admiro as fases dessa lua Suas formas perfeitas se disfarçam, mas é a lua Coração Já te disse muitas vezes que tô na parada Que sou sua estrada Que sou sua estrada, seu caminho, seu projeto, sua direção Já te disse que sou parte da sua jogada Feito conto de fada Feito conto de fada, sou um beijo que acorda o seu coração Coração Já te disse muitas vezes que tô na parada Que sou sua estrada, seu caminho, seu projeto, sua direção Já te disse que sou parte da sua jogada Feito conto de fada, sou um beijo que acorda o seu coração Sou um beijo que acorda o seu coração Sou um beijo, coração Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo o impossível e você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece do seu amor O seu amor Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo de um impossível E você não dá valor Quero ouvir Te amo como o amor Só por meu amor Não me parece nada Já me chorei Desesperadamente Só por meu amor Meu coração carece Te amo como o meu amor Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu fico sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Então vem Então vem Maltrata de beijo Maltrata de beijo Estou com saudade E a sua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu fico sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Que maravilha Que maravilha Lembrou de mim Lembrou de mim, né? E agora você vem provocando Implorando meu perdão Não me esqueceu Quanto mais te desejei Você brincou Magoou meu coração Assaltar, te machucou Maltrata, me incomodou Me tirou a calma Me feriu a alma Como fogo me queimou Coração dilacerado Você mexeu com meu passado Eu envelheci Até me perdi Tentando te encontrar Lembrou de mim, né? Não me esqueceu, né? Lembrou de mim, né? É, lembrou de mim, né? Não me esqueceu Pois saiba agora Que aquele encanto desapareceu Amor que era puro Amor que era quente Vocês mulheres sabem Como maltratar a gente Usam e abusam da sensualidade Pra mim já deu, hein? E pra você é só saudade Saudade da pegada Que ninguém te deu Fica querendo Eu lembrou de mim, né? Eu lembro de mim, né? E agora você vem provocando E implorando o meu perdão Não me esqueceu, né? Quanto mais te desejei você brincou Pagoou meu coração A saudade machucou Maltratou, me incomodou Me tirou a calma Me feriu a alma Como fogo me queimou Coração dilacerado Você mexeu com meu passado Eu envelheci Até me perdi Tentando te encontrar Lembrou de mim, né? Não me esqueceu, né? Lembrou de mim, né? Não me esqueceu, né? Lembrou de mim, né? Não me esqueceu Lembrou de mim, né? Lembrou de mim, né? Não me esqueceu, né? Não me esqueceu da pegada que ninguém te vê Não me esqueceu da pegada que ninguém te vê